E no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença dos juros pré-fixados e dos juros pós-fixados. Vamos ver então pessoal o que muda de um para o outro para poder facilitar quando você for fazer um empréstimo e ficar por dentro do assunto. Bom pessoal, vamos começar com o mais simples e fácil que é a taxa de juros pré-fixadas. Nesse caso aqui pessoal, você vai saber exatamente os valores até o fim do contrato. Então é muito mais simples, não vai ter surpresa nenhuma no meio do caminho. No caso de um crédito, por exemplo um empréstimo, isso significa que o valor das parcelas vai ser fixo. Já em um investimento com taxa pré-fixada, você também tem um total controle de cada centavo que vai render para você. Então é muito mais fácil quando é o pré-fixado. Agora quando a taxa de juros é pós-fixada, muda um pouquinho, porque isso aí leva em conta índices de inflação que variam bastante. Leva em conta também diversos índices de curto prazo, como por exemplo TR, IPCA, IGPM, entre outras aí. E essas taxas aí pessoal, tem em comum que todas podem variar de acordo com a economia do país. Então como elas variam muito, é um negócio que não tem como você saber exatamente quanto que vai render, quanto que você vai ter que pagar no caso de empréstimo. Mas assim, apesar da imprevisibilidade, essa taxa de juros pós-fixada pode ser uma vantagem em algumas situações. Por isso é sempre importante avaliar os prós e contras de uma hora que você for fazer o empréstimo ou investimento. Às vezes naquele momento compensa a pós-fixada, em outros momentos compensa a pré-fixada. Então é muito difícil você escolher, porque isso vai variar bastante pessoal. Então para responder essa pergunta aí, qual taxa escolher? No mundo das finanças é preciso sempre ter em mente que não existe assim algo 100% bom e algo 100% ruim. O que existe é o mais adequado para determinado objetivo e determinado momento, determinada condição. Afinal, o melhor para outra pessoa não necessariamente é o melhor para você. Como estamos falando aí de taxas condicionadas pelo tempo, que também varia muito, tem as oscilações do mercado. É muito difícil afirmar qual é a melhor na hora de você escolher. Você tem que considerar a estimativa da evolução no caso das taxas pós-fixadas e o valor da taxa de juros nominal oferecida em cada uma aí pessoal. Então é isso pessoal. Neste vídeo aqui eu não estou para falar qual que é melhor e qual que você tem que escolher. Estou apenas para explicar aqui o que é juro pré-fixado e pós-fixado. Em resumo, o pré-fixado você já sabe o quanto que vai render e o quanto que você vai ter que pagar. Já o pós-fixado é o que vai variar bastante com os índices e vai variar bastante com a economia. Então é variável. Qualquer dúvida sobre este assunto, deixe aqui nos comentários. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros e automóveis, conheça lá. O canal é muito bacana mesmo. Também inscreva-se no meu canal secundário, o canal Leo Tia. Lá eu falo sobre futebol, entretenimento, enfim, está bastante legal. Já estamos com 7 mil inscritos, então inscreve lá para dar uma força, pessoal. E comenta aí, pessoal, o que você achou do vídeo. E até a próxima. Boa futebol.